E o homem acabou ficando ferido ao se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira na PR-577 próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Nova Londrina e que segue até Porto São José. Márcio Souza Abreu, de 48 anos, ele é morador de Porto São José e foi socorrido pelas equipes da Defesa Civil e também do SAMU e transportado com o helicóptero aeromédico de Maringá para Santa Casa, aqui da cidade de Paranavaí. Segundo informações do médico do SAMU Aéreo, a vítima estava com traumatismo craniano e uma fratura exposta na perna. O condutor da carreta nada sofreu, mas você vai vendo aí nas imagens que o carro com o impacto da batida foi jogado para fora da rodovia. Nossa equipe conversou com exclusividade com o médico do aeromédico do SAMU que tem mais detalhes sobre esta ocorrência. Nós fomos acionados pela central do SAMU Noroeste para apoio ao acidente de trânsito na rodovia PR-577 próximo a São Pedro do Paraná, uma colisão autocaminhão. No local, uma vítima masculina, 40 anos de idade, com traumatismo craniano, fratura exposta de perna. Foi estabilizada pela nossa equipe com apoio da Defesa Civil de Nova Londrina, do SAMU Noroeste, frota municipal, posteriormente removida até Paranavaí para tratamento cirúrgico. Nós temos uma área grande de atuação e onde as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros pedirem apoio, polícia, militar, rodoviária. Quem pedir apoio, o que precisa, referente a uma vítima grave, nós vamos estar sempre à disposição. Obviamente que essa aeronave é do estado do Paraná e onde a missão aparecer a gente vai estar à disposição. Infelizmente, mais um acidente registrado aqui nas rodovias da nossa região. Inclusive, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local realizando a orientação aos motoristas ali na PR-577 e as causas desse acidente ainda vão ser apuradas. Eu volto com você, o estúdio. Colícia Rodoviária Estadual